Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Música Encerrou no dia 6 de setembro o prazo para os empregadores pagarem o documento de arrecadação do E-Social, referente ao mês de agosto de 2016. A guia, após a data, ainda pode ser emitida, mas agora com multa. O vencimento é sempre no dia 7 de cada mês, mas em virtude do feriado, o pagamento foi antecipado em função do expediente bancário. O DAE tem código de barras e o pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária ou canais eletrônicos disponíveis pela rede bancária. Música